Superior Tribunal de Justiça mantém efeitos de portaria que disciplina visita de advogados aos presos no Pará. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, reestabeleceu os efeitos de uma portaria do Estado do Pará que, em razão da pandemia do novo coronavírus, passou a exigir agendamento e justificativa para as entrevistas entre os advogados e os clientes presos. A decisão foi tomada em razão do julgamento do pedido suspensivo feito ao STJ pelo Estado do Pará. Isso porque uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado concedeu liminar para assustar os efeitos da portaria. A magistrada considerou haver violação do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e da Lei de Execução Penal, mas o Estado alegou que a liminar interfere diretamente no planejamento de atividades organizadas em função da pandemia, principalmente nos presídios, onde as visitas demandam a movimentação dos presos e exigem medidas de segurança. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, lembrou que a suspensão de liminar é medida excepcional e está condicionada à demonstração de grave lesão à segurança, à saúde, à economia ou à ordem públicas. E, neste caso, o ministro considerou estar demonstrado que o não cumprimento das regras de organização penitenciária pode afetar o interesse público, uma vez que tem potencial para colocar em risco a integridade física dos presos, dos servidores e do público em geral, em claro prejuízo à coletividade. Segundo o presidente do STJ, é poder e dever do Estado conferir ordem em estabelecimentos penitenciários, sendo a interferência do judiciário, no caso, indevida.